Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Depois que Charles Dubront finalizou o Dustin Poirier e a luta com o Justin Gage começou a ser desenhada, a preocupação número um dos charlinistas de plantão foi o Charles não pode inventar de trocar porrada com o Justin Gage, senão esse caldo vai entornar. E por aí foi, o Justin Gage bate pesado, o Charles Dubront está confiante demais na trocação, ele não pode inventar a história e ele tem que usar o seu jiu-jitsu e vejam só, uma luta de MMA é tão emocionante que em 3 minutos e 22 segundos o Charles provou que todo mundo estava certo. Na luta principal do FC 274, Dubront provou que trocar porrada com o Gage era perigoso, não à toa tomou dois knockdowns, provou que a confiança na trocação tinha um motivo, já que depois de cair duas vezes foi ele quem derrubou o americano na mãozada e por fim mostrou que de fato o melhor caminho era o jiu-jitsu, finalizando o Gage com o Mataleão ainda no primeiro round numa luta eletrizante. E foi de novo com emoção, de novo caindo para depois levantar e bater no peito para todo mundo ouvir a frase que ele repetiu desde sexta-feira quando ele teve o título do UFC retirado, o campeão tem nome e a Charles Dubrontos Oliveira. Depois de tudo que passou na última sexta-feira com o problema na balança que culminou na falha no corte de peso e lhe custou o cinturão do UFC, o Charles Dubrontos mostrou mais uma vez maturidade e foco de campeão. Muita gente compreensivelmente poderia ter ficado abalada psicologicamente, mas o Dubrontos não, ele virou a página e focou imediatamente na missão. Dentro do Gage montado no Arizona, casa do rival, o Charles não tomou conhecimento do Gage e andou para frente. O brasileiro logo aceitou a trocação e tentou se aproximar usando o clinch de Muay Thai agarrando o pescoço de Gage e conectando joelhadas, mas acabou se expondo e levou o primeiro knockdown depois de um gancho de direita do americano. E nesse momento o Charles Dubrontos usou a malandragem pela primeira vez, mas já já eu explico. O Charles caiu, mas o Gage o esperou levantar para seguir na trocação em pé, ele não foi para cima. Com o ritmo de luta acelerado, o Charles respondeu a altura os golpes que engoliu, também conectou bem, mas com menos de um minuto de luta ele sofreu o segundo knockdown depois do cruzado de direita. E nessa segunda vez ficou mais claro um detalhe, o Charles Dubrontos caiu quase que com um delay, andando para trás. O Charles sabe que o instinto natural do Gage seria ir para cima e liquidar a fatura e bater por cima enquanto ele ainda estava abalado, mas o Charles sabe também que para alguém fazer isso vai ter que assumir o risco de ser finalizado na guarda pelo brasileiro. E exatamente por isso o Gage controlou o instinto natural e não foi para cima. Toda vez que derrubou o brasileiro, o esperou levantar. Com isso, o Charles ganhou tempo para se recuperar dos knockdowns. E como eu falei, o Justin Gage pode até ter derrubado o Charles duas vezes, mas o brasileiro também estava conectando muito bem. O Justin Gage já estava com cara de cachorro atordoado. O americano ficou tão afobado que chegou a cair depois de errar um cruzado de esquerda. Então quando o Charles, já com o rosto sangrando, encaixou seu direto no queixo do americano, Gage já caiu sentado rezando para não ser finalizado. Tarde demais, acho que só o Charles já voou no americano e depois de um berimbolo caiu nas costas de um atordoado Justin Gage. Aquela altura, o espírito desistente de Justin já batia a porta e um filme passava na sua cabeça. Era hora de engolir as suas palavras. Do Bronx, possuído pelo deus gigante que ele tem se mostrado toda vez que entra no Gage, encaixou o mataleão e fez o americano dar os três tapinhas e desistir. Ainda no octógono, o Charles exigiu seu cinturão e mandou um recado para a divisão. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? O campeão se chama Charles Oliveira. Eu vou mandar o recado para a divisão. Eu sou o problema dessa divisão. Vocês podem bater, mas eu sou iluminado. O homem lá de cima escreveu. Tem alguma coisa errada aqui. O campeão sou eu. Eu bati o peso na quinta-feira e vocês tiraram o meu cinturão. E gente, tem que valorizar. O Charles do Bronx chegou a 11 vitórias consecutivas na categoria dos leves, sendo 10 por nocaute ou finalização. Só Tony Ferguson, nesse período, foi capaz de levar o Charles do Bronx até a decisão do juiz. E assim cresce o currículo do Charles, que venceu nas últimas lutas caras como Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gage. E sobre o seu retorno, o Charles do Bronx apontou para dezembro. Ele quer voltar em dezembro, de preferência, contra Conor McGregor e principalmente no Brasil. E novamente, o Charles do Bronx mostrou que o seu brilho é acreditar em si. Como eu falei antes da luta, por tudo que construiu e conquistou, o Charles tinha todo o direito de acreditar na trocação contra o Justin Gage. Dava medo? Deixava a gente apreensivo? Ele correu muito risco? Sim, mas ele tinha todo o direito de acreditar nisso, na sua trocação, no seu poder de nocaute. Não era por isso que ele ia morrer abraçado com essa teoria. É claro que quando ele visse a brecha assim como ele viu, ele ia recorrer ao jiu-jitsu, que era o melhor caminho desde o início. Novamente, Charles do Bronx mostrou um coração gigante dentro do octógono. segue aguentando muita porrada e devolvendo ainda mais forte. Quase matou todo mundo do coração, mas segue enchendo o peito do torcedor brasileiro de muita alegria e orgulho, o que é um pedaço de ouro perto do que esse cara está construindo. É claro que ainda existem brechas que o Charles do Bronx ainda tem que trabalhar, ainda tem que consertar. É claro que pode chegar um dia que ele vai se expor e vai cair e não vai se levantar como ele tem feito nas últimas lutas. Mas, gente, não tenham a famosa síndrome de vira-lata ou tentem antecipar o terror. Curtam o momento, aproveitem esse cara. A história que Charles do Bronx está escrevendo no esporte é uma das coisas mais ricas dos últimos tempos. Contra tudo, contra todos e aconteça o que acontecer, Charles do Bronx segue nos lembrando que ele é muito maior que um cinturão e, para quem se esqueceu, o campeão tem nome, Charles Oliveira. Mas, e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da luta do Charles do Bronx contra o Justin Gage no UFC 274? Qual foi a reação de vocês ao resultado? E o que vocês acham do futuro dos dois dentro do Cage? Comenta aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho